Na moral, tem que ser alguma coisa muito importante pra me tirar do meu jantar há 12 anos, que já não começou bem, que tem a menina lá, certo? Pra me fazer descer até aqui. Peraí. Não é pra mim, não. Calma, ó. Só vim aqui agradecer por tudo que você me ensinou a citar onde eu estou hoje, tá bom? Sim. E o que? Essa é a minha nova conquista. Você tá roubando, é, Albert? Você tá roubando, é, Albert? Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Nem sei, mas eu não me ensinou. Caramba, macho, que carrão. Novinho. Novo. Menino al... Tira aí, ó, teu plástico. Menino. Gente. E Mayara pensando em ir deixar, ó. Macho, carraço, viu? Quem era, né, minha filha? Não tinha um telhado, não é? Meu Deus, era na farinha e na fé, né? Nunca foi sorte, sempre foi golpe. Eita, irmã do Dete, vem ver, viu, querida? Arrasou e fico muito feliz. Você prospere mais e mais. Quero ver os meninos sempre botando pra quebrar. Ainda mais quando tem um coração bom. Eu desejo mais sucesso, mais luz, mais Deus, mais proteção. Joga sal grosso, tudo que é lugar, viu? Joga sal grosso. É, mas não pega não, as coisas batem e voltam. Entendeu? Tô muito feliz por você. Agora vamos embora. Amanhã a gente vai dar uma voltinha. Viu?